É isso aí, pessoal. Um tema super importante. Gratidão. Vejo muitas vezes que a gente faz comentários sem pensar. E comentários negativos sobre coisas que acontecem, a gente fica pé da vida com alguma coisa, isso só acontece comigo, parece que eu tenho alguma coisa ruim na minha vida, que não sei o quê, nada dá certo, blá, blá, blá. E a gente esquece das coisas que dão certo na vida da gente, né? As coisas que... O fato de você poder falar, o fato de você ter saúde, e mesmo que você não tenha saúde 100%, não quer dizer que você é uma pessoa que não serve pra nada, né? Eu mudei meu pensamento sobre isso. A gente tem muita mania, o costume, na verdade, de falar que saúde é tudo, né? Você sem saúde, nossa, você perdeu sua saúde, aí você acabou. Uma pessoa sem saúde não é nada. E, caramba, existe gente vivendo sem saúde, entendeu? A saúde que a gente fala aqui é que você não tem nenhum problema nas pernas, que você possa falar normal, que você não tenha nenhum problema cerebral. E tem pessoas que vivem com isso e vivem bem. Tem pessoas que não tem braço, não tem pernas e vivem bem. Melhor do que pessoas que tem braço e pernas. Eu escutei um comentário sobre isso, né? Tipo, não é porque uma pessoa não tem saúde que a gente vai desconsiderar, né? Tipo, que a gente fala muito isso, geralmente, quando não tem gente doente por perto, né? Tipo, você tá no meio de pessoas saudáveis e você fala, nossa, saúde é tudo. Você tá com saúde, saúde, saúde. Então, todo mundo é, é verdade. Saúde é tudo. Mas será que você faria o mesmo comentário se estivesse conversando com cinco pessoas doentes? Literalmente tá esfregando na cara daquelas pessoas que agora elas não têm nada. Então, me dá um bom motivo pra viver se você tá falando que se saúde é tudo e eu não tenho saúde, então eu não tenho nada, então eu faço o quê? É aí que entra a gratidão de você ser consciente das coisas que acontecem na sua vida. Tudo que acontece na sua vida, acontece, aconteceu, vai acontecer, pra que você esteja em uma situação que você vai decidir se aquela situação é algo favorável ou desfavorável pra você, ou se você vai levar também como um ensinamento. Às vezes você quer fazer alguma coisa e você não consegue, você pode ver como algo negativo, ou você pode pensar, caramba, é outra oportunidade pra tentar outra vez. Quando eu tava louco pra morar no Canadá, eu já contei essa história por aqui, eu não consegui meu visto pro Canadá, eu falei, mas caramba, a vida continua, eu vou procurar outra coisa, outro país, fazer outra coisa, mas eu não vou deixar minha satisfação, meu ânimo ser prejudicado, porque pode prejudicar no momento da notícia aquilo, né? Você, caramba, putz... Mas imagina uma coisa, a análise de você ver, você tá na sua casa, a sua casa é sua mente, é seu mundo, e você começa a ver um incêndio na sua casa, na cozinha. Desculpa, começa a pegar fogo em alguma coisa, e você decide, você fica olhando a casa pegar fogo e destruir tudo, ou você na mesma hora vai ali e, o quê? Apaga o fogo. Você apaga o fogo na mesma hora, então a mesma coisa acontece com a mente, ok? Desculpa o barulho daqui que tem uma construção, eu sempre sou sorteado com essas coisas, né? Ok, outra coisa, tá manhã? Eu sempre sou sorteado com essas coisas, com barulho, quando eu tô gravando aqui, você vê, caramba, nossa, eu tenho uma câmera, eu tenho meu microfone, eu tenho uma saúde de poder estar gravando aqui, e você, o cara aqui fazendo barulho, como é que pode uma coisa dessa? Ou seja, você sempre vai poder reclamar de alguma coisa. Mas reclamar das coisas, quando você não tira proveito daquilo para você crescer, é onde está a parte negativa, porque você só blá 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 blá, reclama, 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 mas você não tira um ensinamento daquilo. Basicamente, quando você faz essas coisas, você tem que se dar conta do seu comentário, do que você viveu, é claro, onde você está. Por exemplo, uma pessoa que está viajando e perde a mala. Eu dou esse exemplo muitas vezes, você, ah, minha mala não chegou, caramba, ficou pé da vida, o cara paga caro no voo aqui, não sei o que, minha mala não chegou, perderam minha mala, não sei o que e tal. E você sai daqui da América Latina e vai lá para o outro lado do mundo. Você tem condição, você tem saúde, tem um dinheiro para pagar uma viagem dessa, ou seja, é uma pessoa super afortunada que aconteceu isso. Então quantas pessoas gostariam de estar nessa posição de, caramba, bem que eu queria poder viajar cruzando o continente para perder minha mala em outro país. E depois encontra a mala, sei lá, se perdeu tudo, compra de novo, não sei, desenrola. O mais importante é que você está inteiro, você está bem. E mesmo que aconteça alguma coisa com você, você tem que ver o lado positivo das coisas, entendeu? Tem muitas pessoas que superaram problemas na vida e a gratidão eu acho que é o que mais ajuda nesse processo. Quando eu falo gratidão não é somente pela minha família, mas pelas coisas simples da vida. De você poder ver, de você poder caminhar, de você poder escutar, de você poder sentir, de você poder comer, de você poder estar vivo, de você não ser a pessoa que morreu num acidente de carro, que poderia ter sido você também, você não morreu, não chegou o meu dia ainda de morrer, então eu estou aqui, eu continuo aqui, vou aproveitar o máximo possível. Então, como recomendação, galera, eu falo demais, é super importante que vocês sejam gratos pela vida que vocês têm, ok? A gente vai passar por altos e baixos na vida, e a gente tem que considerar que a vida é assim. Ou seja, não tem como a gente somente estar lá em cima, lá em cima, lá em cima sempre. Porque mesmo que você está lá em cima, é muito relativo, porque você pode ver uma pessoa que, para você, está lá em cima, mas na mente daquela pessoa, aquela pessoa está lá embaixo. E eu falo muito assim de sucesso financeiro, que a gente muitas vezes atribui isso, uma pessoa de sucesso, o cara tem um trabalho super bem pago, na empresa, CEO, não sei o que, está lá casado com filhos, com cachorrinho, com uma casa grande, e você, nossa, o cara tem a vida perfeita. Mas será que essa pessoa está bem naquela vida? Será que aquela pessoa faz exercício de gratidão? Será que aquela pessoa todos os dias está pensando no que a vida dela poderia ser, mas não é? E tanto para algo bom ou ruim na mente daquela pessoa? Então eu sempre aplico o coitado do coitadinho, né? Que é basicamente você olhar para você mesmo, na situação que você está vivendo, e você destacar tudo que tem de bom, que é um exercício que você tem que fazer, tem que reconhecer essas coisas boas que acontecem na sua vida, pessoas que você conhece, dias que você tem bacanas, ensolarado, de chuva, o ar fresco, pessoas que... tudo, coisas que você come, tudo. E você ser grato por aquilo, né? E você fazer esse exercício, você tem todos esses pontos ali guardados, né? Que você é grato por aquilo, e quando acontecer alguma coisa negativa, no começo, quando a casa começar a pegar fogo, você na mesma hora não deixa alimentar aquela sensação, você não vai alimentar aquilo, não é que não aconteça, vai acontecer de você ficar pé da vida com algumas coisas, mas na mesma hora, o quanto antes, você vai lá e eu... peraí, 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 e eu sei o que está acontecendo aqui. Ou seja, eu sou uma pessoa grata pela minha vida, aconteceu algo minoritário aqui, eu estou criando um grande caso da coisa, mas na verdade é algo simples, e eu tenho que fazer uma recapitulação do positivo que eu estou na minha vida, e se comparar com isso, não é nada, né? E na verdade, você se torna uma pessoa privilegiada por estar passando por isso. Então, o coitado do coitadinho funciona mais ou menos assim. Tipo, eu tenho uma moto aqui, e eu fui multado. E eu posso ficar com raiva, porque eu fui multado, reclamar de tudo, que não sei o que, e eu posso ficar com raiva, ou posso simplesmente olhar para mim e... Coitado do coitadinho. Nossa, que pena, cara. Você com sua moto, já paga, morando em outro país há vários anos, tem sua independência, nunca caiu na sua moto, nunca roubaram a moto, nunca aconteceu nada grave, e agora levou uma multa. Nossa, cara. Coitado, não sei o que fazer com ela. Nossa, pobrezinho, nossa senhora. Você está entendendo meu ponto aqui? Ou seja, é algo tão simples se você comparar com os benefícios, com tudo que aconteceu, com tudo que poderia ter dado errado, mas que deu certo, e você compara com isso que aconteceu e não é nada. Tipo, você chegou em outro país e foi comer no restaurante lá e te trataram mal. É tipo, eu sou super atento assim com o serviço ao cliente, eu gosto demais quando você chega no lugar, quando eu chego no lugar e sou bem atendido. E quando eu não sou bem atendido, é claro que você... Cara, mas a pessoa atende muito ruim aqui. Mas eu não vou perder meu dia pensando nisso. Lembre-se, você vê o fogo começando e você apaga na mesma hora. Você não pode impedir, ou é muito difícil você impedir que o fogo comece, porque é uma reação humana de você já ficar ali com raiva no momento, né? Tipo, reagir naquele momento. Mas você, na mesma hora, você vai lá e apaga o fogo, entendeu? E você esquece. Alimente algo que é bom na sua mente. Algo que você sabe que mais adiante vai ser uma gratidão mais. Algo que você é grato, que você poderá usar para apagar o fogo de alguma coisa que acontece na sua vida. Então imagina que você tem um instintor agora essa analogia é nova, viu? Você tem um instintor de incêndio e cada vez que você é grato por alguma coisa, você vai aumentando o tamanho desse instintor. Então quando começa um fogo, né? Pega fogo, incêndio na sua casa, você tem mais possibilidades de apagar fogo em vários lugares. Você tem mais capacidade de aguentar as coisas na sua vida, de ser grato, não importa o que aconteça na sua vida. Por maior que seja o incêndio, você consegue salvar a casa, entendeu? Você não deixa o seu mundo cair. Até você chegar no ponto assim que você já desenvolve ali um caminhão daqueles de bombeiros que você pode apagar qualquer tipo de incêndio. Geralmente, né? Mas entende o ponto. O ponto aqui é que você tem que desenvolver coisas que você é grato na sua vida e quando acontecer coisas que você não está de acordo, que você preferiria que fosse de outra forma, você resgata essa sensação positiva dessas coisas boas da sua vida para apagar as coisas negativas. E ainda assim, não esqueça completamente as coisas negativas, mas você deixa elas aqui de lado para você lembrar do que foi que aconteceu e como você reagiu naquelas situações negativas que aconteceu com você. Porque provavelmente pode acontecer em outras ocasiões e você já vai estar mais preparado, mais calejado, mais calejada. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Compartilhe aí nos comentários se você tem alguma opinião sobre a gratidão, se já aconteceu alguma coisa na sua vida que você no começo, caramba, não tinha me dado conta da sortuda, do sortudo que eu era, o que eu fui quando isso aconteceu, da grande fortuna que eu tive na minha vida com essas coisas que aconteceram, que não deram certo, mas no final das contas, tudo aconteceu para eu chegar nessa situação que agora estou muito mais feliz assim. Então, sempre que você estiver feliz com alguma coisa, você tem que estar grato por tudo que aconteceu, bom e ruim, na sua vida. Porque se não fosse por isso, você não estaria na situação atual. Então, eu estaria esperando aí os comentários de vocês, se vocês tiverem artigos também para compartilhar sobre gratidão. Compartilhe. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui. Valeu.